Foi realizado aqui na penitenciária regional do município de Rolim de Moura, que é interior de Rondônia, um curso de planificação. E hoje é a finalização desse curso, um curso que foi oferecido em parceria com o SESI, SENAI e também a SEJUS, trazendo benefício e conhecimento para os presidiários aqui. A gente vai conversar com a Cristiane Betiol, que vai falar um pouco mais de como foi esse curso, quantos participaram desse curso. Cristiane, um curso de suma importância para vocês, especialmente para eles que estão aqui. Ah, sim, esse curso é um curso de panificação, onde eles tiveram aí, o resultado final foi vários tipos de pães que eles aprenderam, tanto pães doces como salgados, e é uma oportunidade, é uma forma de reinserção à sociedade, e eles estão tendo essa oportunidade, tiveram, que está encerrando hoje. Foi um curso de 200 horas, onde eles tiveram teoria, tiveram prática durante o curso, e é um curso assim, que para eles, não tanto para nós, como eu falei aqui, para eles é muito mais importante até do que para nós, porque eles estão obtendo um conhecimento, que é um curso muito bom, e que eles podem levar para a prática na hora que saírem daqui, e podem dar continuidade na fabricação de pães. Esse não é o primeiro curso que vocês trazem para cá e oferecem para eles? Não, a gente já trouxe outras turmas de panificação, trouxemos uma de reparador de eletrodoméstico, enfim, essa parceria com a Sejus já vem há muito tempo, e a gente vê os resultados finais, são assim, são maravilhados, né? A gente vê que a participação desses alunos no curso é 100%, e eles aprendem bastante coisa, aprendem bastante tipos de fabricação de pão, que nem no caso, no reparador de eletrodoméstico, eles fizeram a parte de manutenção de ventiladores, de liquidificadores e toda a parte de eletrodoméstico. E como é que é para você poder ver, hoje contemplar, esse brilho no olhar deles, de poderem ter feito esse curso e hoje estar concluindo? O que significa isso para você? Para mim, assim, para o Senai, para mim, para o Senai, é uma felicidade, né? Porque quando a gente chega a primeira vez, aí todo mundo olha com aquela cara assim, ai meu Deus, vou fazer mais um curso. Hoje não, hoje a gente vê a felicidade deles, o empenho que eles tiveram durante o curso, e o resultado que eles fizeram, que é os pães, né? E um pão mais bonito que o outro, mais delicioso que o outro. Vale a pena, Cris? Vale muito a pena. Então vale a pena o comportamento, o bom comportamento deles, vale a pena o esforço que eles tiveram, e é uma vitória, né? Uma pequena vitória, mas a vida é cheia de pequenas vitórias todos os dias, né? É muito significativo para a unidade prisional, para a questão da reinserção social, participaram desse curso 20 apenados, foram selecionados, através de todo o currículo que a gente tem, de toda essa base de dados que a gente tem no sistema prisional. Eles passaram, então, por essa avaliação, e então tiveram oportunidade, através do comportamento, através desse empenho que eles têm, realmente pagar a pena. Tiveram essa oportunidade, então, de estar aqui hoje fazendo esse curso e concluindo com êxito, então, contribuindo para a reinserção social. Além do conhecimento, eles vão receber, então, a remissão de pena, que isso aí é enviado para abatimento dos dias deles que eles têm para pagar aqui na unidade prisional. Esse aqui não é o primeiro curso que vocês realizam. O que dá essa oportunidade para eles? Não, esse não é o primeiro curso. Já teve outros cursos de planificações, teve outros cursos também em vários outros segmentos, e que são selecionados, realmente eles participam, e são de extrema importância para o conhecimento deles. É um investimento que vale a pena, Mattson? É um investimento que vale a pena. Pela reinserção social, é agradecer, realmente, aqui, o pessoal também que desenvolve isso na Sejus, ao Fábio Recalde, que é lá da reinserção social, à França Elisa, que é a nossa assistente social, e todo o nosso corpo técnico, enfim, a todos os policiais penais também, diretor de segurança, diretora administrativa, que tem contribuído para que isso aconteça e dê essa oportunidade aqui para ele estar realizando esse curso.